Qual é o seu nome? Aloysio. Aloysio de quem? Eu sou de santo, conhecido como Barriga. Trabalho em que, Barriga? Eu trabalho em reciclagem. Trabalho em reciclagem. Ajuda a natureza. Isso. E você apoia o Mirinho Braga para prefeito de Gozo? Apoio o Mirinho Braga desde o primeiro mandato dele. Desde a primeira vez. Só teve... Aí quando ele... Ramos se candidatou, nós ficamos com o Ramos. Quando o Ramos saiu, toda a vida foi o Mirinho. Por que o Mirinho? O Mirinho eu conheci desde o começo da cidade. Quando ele era administrador. Que trabalhava em Cabo Frio ainda. E ele fez excelente trabalho na cidade. Eu gosto do trabalho dele. O que ele fez de importante para o Bruce? O mais importante para o Bruce que ele fez... Um hospital. Foi ele que fez o hospital. O mais importante também que ele fez... Fez uma creche na rua. Do lado do colégio de comédia. E... No primeiro mandato dele. Ele calçou a cidade 98%. Eu lembro disso. Nós era primeiro. Quer dizer que praticamente tudo foi ele que fez? Foi. Ficou muito pouco para o Andrão. O Santos não continuou porque... Não sei o que é que houve no Rio de Janeiro. Ele não pode falar. Mas o Mirinho tem um ótimo trabalho. Sou fã dele. Sou muito amigo do gosto dele. Como amigo. E como profissional. Muito bem. Eu gosto do trabalho dele. Teu nome completo de novo? Aluísio de Azevedo Santos. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode usar. Pode usar à vontade. Obrigado. Obrigado.